Oi família, oi pessoal, bem-vindos a mais um dia-a-dia meu aqui nos Estados Unidos. Gente, como vocês sabem, estou de mudança. Em breve, aguardem. Vou mostrar pra vocês esse processo. Como vai ser a companhia que vem aqui pegar nossas coisas, a gente viajando, vou mostrar pra vocês. Mas agora, a despedida não é ainda aqui da nossa casa. A despedida de hoje é nas crianças. É um dia... Então, eu dei um probleminha aqui no telefone, gente. Mas continuando, é um dia de despedida, mas não vou ficar triste. Tanto que eu comprei uma lembrancinha pra eles. Eu já mostrei, quando eu tava lá no restaurante chinês, a lembrancinha pra eles. Olha que o menino gosta de Star Wars. Ela também gosta um pouquinho. E aqui tem bala. E, gente, não se preocupe. Esse aqui é de menino, mas eles são super tranquilos um com o outro, dividem tudo, sabe? Não comprei só pra ele. Eu tinha falado no vídeo, né? Pra ele, ele, ele. Mas ela também gosta. E ele divide tudo com ela. E eu comprei online uma lembrancinha que eles curtiram muito da forma que eu falo. Quando a hora do jantar, né? Às vezes, quando eu tô lá no jantar com eles, eu falo que eles têm que se alimentar bem. Tanto a hora do almoço na escola, né? É ótimo que eles levem o almoço de casa, não comem bobagem. Eles são super saudáveis. É, claro que criança tem um cri-cri ali, um cri-cri aqui. Não come tudo, né? Que a gente acha que é bom pra eles. Mas, no geral, eles são ótimos. E eu criei um dizer, assim, você tem que comer pra você ficar inteligente, forte e saudável. Aí eu faço exatamente assim. E no inglês, é smart, healthy and strong. Daí, gente, a Lila gostou tanto que ela sempre fala isso, né? E eu acabei levando isso a sério. Aqui já, pra eles, o dela é de outra cor. É um pratinho, olha. Smart, strong and healthy. Ih, não tá limpo não, gente. Ah, mas não tem problema. Lá a gente lava. Porque chegou e eu já embalei. Chegou ontem. E eu tô aqui na pressa, vindo lá pra casa deles. Eu vou embalar novamente. Vou embalar, gente. Só tinha isso aqui de presente. É de Natal, mas tá valendo. Vamos lá pro carro. Já tá bem aquecido. E ontem, gente, o vidro inteiro tava com água congelada, cristalizada. Eu quase não consegui ver. De tão... De tão frio que tava, a própria chuva congelou. Ó. E aqui também, ó. Tudo congelado. Por isso que a gente tem que deixar o carro ligado. Tem esse controle na chave. Pra você ligar de longe. Se não, você não aguenta. Agora já tá quentinho. Agora tá mais confortável. Eu liguei. Era uma e meia. Meia hora, o carro ligado. Se não, gente, você não aguenta. O carro tá lá na calçada, gente. Porque ontem eu cheguei das crianças meia-noite e meia. Daí meu carro ficou aqui na frente. Foi o último, né? Aí o marido tirou. E botou aqui pra mim. Eu já deixei ele ligado. Vocês podem ver. Tem neve. Tá muito frio. Temperatura caiu muito. Deixa eu botar as coisas no carro. Eu liguei o carro, gente, do lado de fora. Uma e meia. Se não, não consegui entrar no carro. Dirigir e ficar confortável. Aqui ainda tem, ó. Como vocês podem ver, ó. Isso aqui é água cristalizada. Ontem, quando eu tava voltando as crianças, Estava o vidro inteiro. Eu tirei uma foto. Eu vou colocar aqui agora pra vocês verem. Virou o perigo, né? Da direção, ainda mais à noite. Tava muito perigoso. Aí ontem eu fiquei também com o carro ligado lá em frente à casa das crianças por um bom tempo pra depois poder dirigir, ó. Nem com o motor ligado. Tá aqui, tá aquecendo. Olha aqui. Agora tá desgelando porque eu liguei o carro meia hora antes. Nós temos aqui, ó. Que ainda não sai, ó. Tá muito frio agora, gente. Muito frio. Olha lá. O carteiro, gente. Nesse frio. Pelo menos eles estão movimentando, né? Andando pra lá e pra cá. Acabou de deixar a nossa correspondência. Deve tá de luva. Não sei se esse homem tá de luva. Tá de luva. Isso não aguenta, não, gente. Tem que usar aquelas roupas térmicas também. Mas agora eu tô indo lá pegar as crianças na escola primeiro. Creio eu que a mãe não falou nada pra eles ainda. Porque não adianta você falar com antecedência pras crianças certas coisas. Tem que ser na hora. Né? Senão vai ficar remoendo aquilo. E não é saudável. Então hoje nós vamos falar pras crianças. A despedida. Mas enquanto isso a gente vai brincar um bocadinho, né? Creio que na hora de ir embora mesmo. Não sei se eu vou conseguir gravar alguma coisa. Se eu não conseguir, espero que vocês entendam a particularidade deles lá. Né? Vamos ver o que eu consigo. Tá aí, gente. Mais uma vez eu esqueci minha garrafinha. Essa garrafa não sai do carro, gente. Tá aí. Congela e descongela. Congela e descongela. Eu acho que vou jogar lá fora. Deixa ela aí. Aí, gente. Tô lembrando aqui. A gente passando frio. E vocês aí no calor. Derretendo. E nós congelando. Ai, gente. É fantástico. O planeta, né? Como é que pode? Como é que pode? Incrível a diferença de clima entre os países do norte e do sul, né? Mas isso é bom. Então, vejam como um ponto negativo, gente. Ai, gente. Eu vou gravar aqui como recordação para mim mesma. Sabe? Porque eu acho que o YouTube terá isso de bom também. É como se fosse um diário, né? A minha visão. É um diário para mim. Então, eu vou ter boas recordações daqui. Eu vou poder ver quando eu puder. Vocês também vão poder ver quando vocês quiserem. E... Hoje está sendo a minha última vinda aqui na escola dela. Eu dei uma volta no quarteirão. É ali a escola. Escola católica. A parte das crianças aqui. Aqui a parte é igreja. E tem esse campo aqui onde as crianças... Os adolescentes fazem as atividades físicas. E a gente vai ficar saudade. Vai ficar saudade aqui. Mas a gente tem que caminhar para frente. Vocês também... Cada um tem a sua particularidade, a sua vida. E sabe que... Quando a gente faz uma mudança, a gente tem que deixar coisas para trás, né? Assim como você... Quando você vai ganhar... Vai... É... Ganhar o emprego. Quando você vai... É... Ser empregado de alguém, né? Alguém está deixando o cargo para você entrar. É feliz para um, triste para outro. Então, é... É uma despedida também, né? Que eu vou fazer aqui com as crianças. Mas vai chegar outra pessoa que com certeza vai ser bom para eles também. É verdade. É assim que você diz. Quer ir de novo? Então, você pode ouvir isso aqui, né? Você pode ouvir isso aí. Muito bom, boa música, Lila, você fez isso muito bem. Vou deixar aqui os presentes e vou entregar quando a Lila chegar, que ela foi para o balé. Não consegui gravar, a Lila chorou, mas o Cush foi tudo bem com ele, a despedida é assim, ainda mais com criança né, então tá, tá frio demais gente, até o próximo vídeo gente, fiquem com Deus, beijos e bye!